Eu sou Paulo Capelosa, diretor do CISOSP. Estamos agora, mais uma vez, na hospitalar em 2023. Basicamente, a primeira hospitalar grandiosa depois da pandemia. Tanto é que a gente está encontrando nessa hospitalar muitos clientes em que a gente fechou negócio, a gente informatizou hospitais, clínicas super remotos. A gente desenvolveu uma tecnologia de implantação à distância. E encontrando gente de Santa Catarina, do Pará, que vieram nos visitar. E a gente não se conhecia pessoalmente. Então, muito legal tudo isso. E a gente aproveita para apresentar a tecnologia desenvolvida ao longo desse tempo para garantir o investimento que a empresa faz na gente. Que é garantir que todas as informações entrem no sistema e que todas as informações gerenciais e estratégicas, para que o pessoal possa tomar decisões seguras, saiam do sistema. Nós definimos algumas métricas em que, em pouco tempo, o pessoal da gestão avalia se o pessoal está cumprindo os procedimentos acordados na implantação ou não. Tudo para a gente garantir que todas as informações sejam extraídas diretamente do sistema, sem nenhum intermediário e de uma forma segura. E para mais informações, entre em contato com a gente. Nosso site é www.cisosp.com.br. Muito obrigado. Música 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 Música